Estamos falando agora, gente, sobre uma pesquisa que o PROCON de Três Lagoas realizou. O combustível, a gente sabe que vem sofrendo aí o aumento nas bombas, né, de abastecimento em todo o país. Aqui em Três Lagoas não é diferente. Nós estamos acompanhando, inclusive, uma variação constante toda semana. E por conta disso, o PROCON aqui de Três Lagoas realizou uma pesquisa. A Daiane Oliveira tem mais informações pra gente agora a respeito desta pesquisa realizada pelo PROCON. Daí? O PROCON de Três Lagoas realizou na última quarta-feira, dia 17, a pesquisa de preço de combustível. Foi entre 24 postos de abastecimento aqui da nossa cidade, evidenciando o valor do etanol, do diesel e o S10 e da gasolina comum. Quando for pagamento aí para débito ou em dinheiro, a gasolina tá alta pro bolso do consumidor. Já chega aqui na cidade ao valor de R$ 6,10 em alguns locais de abastecimento. Mas o consumidor também consegue, se ele fizer uma pesquisa, achar um valor de R$ 5,69. Se o pagamento é feito via cartão de crédito, o valor sobe, chegando a R$ 6,41. Não é difícil saber o que o consumidor está sentindo. Absurdo o preço do combustível. Tá um valor muito abusivo. O etanol chega a R$ 4,88 se o pagamento for realizado no débito ou em dinheiro. E no cartão de crédito, chega a R$ 0,11 de diferença pelo valor de R$ 4,99. O diesel S10 apresenta uma variação entre R$ 4,19 e R$ 4,84 para pagamento no dinheiro ou no cartão de débito. Já no cartão de crédito, o valor pode chegar a R$ 4,93. É muito caro aqui, tá demais, sabe? É difícil, muito. É, sem trabalho, a coisa tá feia mesmo. Eu acho muito caro. Tá, subiu tudo, né? Tá difícil. Tá difícil. Tá. O PROCON pede para o consumidor fazer uma pesquisa, avaliar bem o consumo do seu veículo, para não doer tanto no bolso. E, importante, analisar, acima de tudo, a procedência para que não leve ao mau funcionamento do seu carro, da sua moto ou veículo. E, importante, analisar, acima de tudo.